Por que sua empresa deveria utilizar um controle de ponto alternativo? Esse é o papo de hoje. Olá, eu sou o André. Olá, eu sou o João. E você está assistindo ao Brain. Que as empresas fazem o controle de jornada de seus colaboradores, você já sabe. E a maneira mais comum é utilizando um relógio de ponto. Porém, com o advento do home office, muitas empresas precisaram de outras alternativas para realizar o controle de ponto. E quem ganha com isso? Todos, né André? Com a flexibilização, podemos utilizar, por exemplo, aplicativos e dispositivos, como tablets, smartphones, computadores, catracas com QR Code, inclusive junto com o seu relógio de ponto. Porém, precisa estar previsto no seu acordo sindical. O Secon.web e o Secon.check-in entram como ótimas opções nesse cenário, pois permite que, por meio de um tablet e smartphone, seja possível registrar o ponto por QR Code, senha numérica, reconhecimento facial e geolocalização. Hoje em dia, empresas com modelo de trabalho híbrido são uma realidade e se tornam cada vez mais atraentes no mercado. A Secon, por exemplo, adotou esse modelo de trabalho para os seus colaboradores. Em resumo, sua empresa, além de ter um controle de ponto flexível, seguro e eficiente, ainda vai reduzir o gasto com insumos e manutenções com equipamento. Tecnologia e opções, na Secon é o que não falta. Tem dúvidas com relação à utilização de meios alternativos de registro de ponto? Manda para a gente nos comentários. E se você quiser experimentar o Secon.web, clique no link da Bio. É grátis. Por hoje é só. E até mais. Até mais.